Fala, meus amigos e minhas amigas! Informações de bastidores de Brasília. Empresários que estão realizando uma campanha em prol do Rio Grande do Sul fizeram um apelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esse apelo virou manchete na coluna do jornalista Paulo Capelli. Curtam o nosso vídeo, comentem e compartilhem. Se inscrevam no canal, canal Portal Clique Política. Eu conto com você, Paulo Capelli, do site Metrópolis. O que é que está acontecendo? Um grupo de empresários que está ajudando a levar suprimentos ao Rio Grande do Sul. Esse grupo disponibilizou aviões e eles querem uma contrapartida do governo. Qual é a contrapartida? Eu vou explicar agora. Se inscreva aí e curta o nosso vídeo. Curta o nosso vídeo. Informação importante. Opa, bati na câmera aqui, mas voltou normal. A gente tem que compartilhar a verdade para evitar que o bolsonarismo minta. O bolsonarismo mente e mata. Eles são perigosos. As mentiras que eles divulgam, matam. Diz o jornalista Paulo Capelli. Um grupo de empresários acionou o presidente da República, Lula, e fez um pedido para que possam continuar ajudando a situação da população do Rio Grande do Sul. Paulo Capelli prossegue. Os empresários informaram que já colocaram 30 aviões à disposição para, de São Paulo e de estados do Centro-Oeste, levar medicamentos e comidas para o RS. Contudo, eles pedem a desoneração do imposto sobre querosene da aviação durante o período de crise no Rio Grande do Sul, de modo a tornar a operação, que já está em curso, menos custosa. O presidente Lula ainda não se pronunciou sobre o pedido, vou repetir, o presidente Lula ainda não se pronunciou sobre o pedido feito por esse grupo de empresários, que enviou até uma carta aberta para os ministros, para o governo federal. Aqui eu abro aspas, um trecho do documento. Informação, repito, do jornalista Paulo Capelli. Apelamos de forma incisiva ao governo para que nos apoiem nesta causa crucial e assegure que nossas operações não sejam interrompidas. Além dos empresários, no grupo de WhatsApp SOS Rio Grande do Sul, também estão renomados advogados com atuação em Brasília. A matéria conclui dizendo que, segundo o jornalista Silvio Maia, que ajudou na interlocução do grupo com o governo, o ofício intitulado Carta ao Presidente foi endereçado à Secretaria de Administração da Presidência da República. Logo, logo, o presidente Lula dará a sua resposta. E eu tenho certeza absoluta, se esse grupo de empresários for um grupo sério, que de fato está ajudando, e o presidente vai ter que levantar essas informações, e vai ter que conversar com o ministro da Fazenda, porque envolve desoneração de imposto sobre o querosene, se as causas forem justas e o presidente observar que há viabilidade, com certeza ele fará, sim, essa desoneração. E isso faz com que o governo ajude esses empresários. Agora eu peço uma coisa, quando o governo abrir mão e atender o apelo no que se refere à desoneração, que vocês possam anunciar isso ao povo brasileiro, porque nós estamos de saco cheio das mentiras da extrema-direita. Essa extrema-direita tenta impedir uma união nacional em torno do Rio Grande do Sul. Uma união do governo federal com o governo do estado e com prefeituras gaúchas. Muitas delas prefeituras conduzidas por bolsominions, como aquele prefeito de farroupilha, prefeito vil, nojento, mentiroso. Eu falo na parte política, da vida pessoal dele, eu não posso falar nada porque eu não conheço. Só sei que ele protagonizou uma das cenas mais grotescas e nojentas quando publicou aquela ligação com o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, e o Paulo Pimenta perguntou várias vezes, Prefeito, por gentileza, existe alguma pendência do governo federal para com um pedido de vossa excelência? E ele não respondia porque ele não fez nenhum plano de trabalho. Nada! Prefeito preguiçoso. É o típico bolsonarista preguiçoso que não gosta de trabalhar. Gosta de lacrar. Forte abraço, a luta continua, acompanhe nada.